Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera, bem-vindo de volta a Hearts of Iron 4 Jogando nossa campanha com a Alemanha, onde nós estamos tentando, testando, meu Deus, os templates aqui de tanques, tá bom? Galera, vamos continuar a nossa campanha aqui, mas antes eu quero pedir pra você deixar aquele like Deixar nos comentários aí, pedindo por mais episódios se você quiser mais Hearts of Iron 4 aqui Inclusive eu quero sugestões de mods, galera, eu tô pensando em trazer o mod do Ian novamente O VH Brasil, né, de novo, pra dar uma testada, porque eu sei que ele deu uma recalibrada lá Mas eu gostaria de saber quais modos vocês gostariam de ver aqui no canal, tá bom? Ok, vamos lá galera, vamos continuar a nossa campanha O que que acontece, galera? Eu tava estudando aqui um pouquinho a situação, tá? A primeira coisa que eu comecei a notar é que esses tanques, eles já não estão conseguindo puxar E dessa vez, pessoal, eles estão usando o template correto, tá? Realmente é um template de tanques que a gente tá usando Então, eu sinceramente acho que pode ter alguns motivos aqui E o principal motivo disso é porque esse tanque Se a gente parar pra analisar ele aqui Ele tem muito Hard Attack e ele tem pouco Soft Attack Eu acho que tá faltando Soft Attack nesse tanque E também tá faltando um pouco de Armor, tá vendo? Essa divisão aqui é uma divisão de baixíssimo Armor Qualquer divisão com anti-tanque já perfura essa divisão aqui O que é o esperado, né? A gente tá usando tanques leves De fato, isso aqui vai acontecer O ponto é que eu andei notando é o seguinte Esses tanques aqui, eles não têm conseguido puxar em lugares que eles estão sozinhos Geralmente eles puxam melhor em lugares que eles estão acompanhados por divisões de infantaria Ou seja, a infantaria tá fazendo muita diferença nesse caso aqui, tá bom, galera? Bom, esse é o primeiro ponto Segundo ponto, galera, é o seguinte Nosso Manpower, ele não tá tancando, galera Não tá tancando Não adianta Eu acho que a gente não vai conseguir tancar isso aqui com o nosso Manpower Então, o que eu vou fazer? Eu tava olhando aqui A gente tem 475 de Army Experience, né? Primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte Eu vou modificar um pouquinho esse tanque Ainda mais que eu tenho Advanced Light Tanks S6 aqui, tá vendo? A gente vai editar ele e eu vou colocar justamente aqui, ó Small Armament Eu quero High Velocity Quer dizer, a gente poderia ir pra Soft Attack agora, né? A gente poderia ir pra Soft Attack, por exemplo, e com esse aqui Eu coloco o Support GAN A gente poderia Poderia, não é má ideia Não é má ideia, não, tá? O problema é que isso aqui arrebenta nosso Reliability E diminui um pouquinho o Maximum Speed Mas não é ruim, tá? Não é ruim, porque é muito Soft Attack É, tá bom, a gente vai com ele Ah, isso aqui a gente vai com Three Man Turrets Porque dá muito Breakthrough, né? A gente já sabe disso O rádio é meio que obrigatório Quando a gente tá fazendo um tanque Que a gente queira Breakthrough Ah, e demais aqui, galera A gente quer... É você? Have Machine Gun? Ah, pode ser você, na real Pode ser você Um pouquinho de Breakthrough aqui Não dá nada Deixa eu ver Modos Especiais Isso aqui dá o que? Entrechiramento 1? Não, não quero Não quero, não Não quero, não Ah, a General Machine Gang dá Defense e Soft Attack Não é má ideia Ah, isso aqui dá 10% de Reliability Não é má ideia Breakthrough Reliability com Extra Ammunition Não é ruim Defensive Breakthrough Armor Cara, eu vou com esse Sloped Armor Sim, mesmo que isso aumente o custo Do nosso tanque Porque a gente precisa, galera A gente precisa Isso aqui Vamos com o Sloped Armor E eu vou com o Stabilizer, eu acho Que dá um pouquinho mais de Breakthrough Certo? Mais alguma coisa que daria Armor Cadê aquele... Ah, esse seria o modo especial? Sementence, não Ah, a gente já colocou o Sloped Armor Já? Já, tá bom Ok Ah, torre secundária agora não adianta Rádio a gente já colocou É, acho que Stabilizer não é má ideia Pro Breakthrough Smoke Launchers também não é ruim, né? Defense e Breakthrough É, vamos com o Stabilizer Vai, bastante Breakthrough Ok Ah, esses caras aqui a gente quer ir com o módulo O Christie Pra gente ter um pouco de velocidade, tá vendo? Não quero sacrificar toda a minha velocidade aqui não Esse módulo, galera A gente geralmente usa o Reveted Porque ele é muito mais barato Mas a gente poderia ir pra o Welded Armor, tá? E aumenta muito o nosso armor Tá aumentando bastante o custo do tanque aqui também Do nosso tanque também, galera Tá? Não é de graça que a gente tá conseguindo isso aí não Ah, eu gostaria de manter ele mais ou menos com 7.7 km Não sei de coisa Isso aqui é um belo tanque Custa caro É um tanque caro esse, tá? É um tanque bem caro, tá? Aham Mas tudo bem Super Panzer 2 Certo? Acho Que tá ok Beleza? Beleza, ok Ah, então a gente vai começar a fazer Super Panzer 2 Assim que possível Vou colocar ele aqui 5 Coloca tudo aqui Beleza Se a gente tiver Fábricas aí sobrando Na real Deixa eu fazer isso aqui, galera Eu vou tirar aqui Deixa eu ver se tem mais aqui pra cima Acho que não tem Tá bom Ah, eu vou tirar aqui Uma fileira Uma fileira é muito, né? Vou tirar aqui Deixa esses caras começando a esquentar as fábricas aí Certo? Beleza Isso aqui é a primeira coisa que a gente quer fazer Tá bom? Então deixa isso aí acontecendo Lado bom é que a gente não tá usando tank stand Não é por quê? Deixa eu ver, galera O que que eu fiz de diferente aqui Ok, galera Eu acho que eu vou fazer isso aqui Com a divisão agora de Panzer Tá vendo? Eu basicamente coloquei um anti-tank aqui Simplesmente pra ela ter um pouquinho de piercing Tá? Pra gente conseguir perfurar os tanques pesados Que a União Soviética tem Ah Eu removi aqui o light tank Que tava dando recall Tá vendo? Tá bom? Só pra ela ficar mais barata Porque olha só Se a gente colocar aqui de novo Olha só O custo dessa Aqui, ó Armored recall company 1.382 Tá vendo? Se a gente remover Vai pra Ah Não é tão caro Na real, né? Só que os bônus Será que vale? Porque também Bom, a gente ganha bastante hard attack, né? Naquele cara ali Tá bom A gente vai manter então Pro hard attack Breakthrough acima de 300 Ok? Essa divisão tá bem insana Deixa ela assim então Tá bom? Basicamente a gente adicionou aqui Um motorized anti-tank E deixamos essa divisão De 15-20 Tá bom? Então deixa essa divisão aí Desse jeito Essa era a primeira coisa Que a gente queria fazer A segunda coisa, galera É o seguinte Eu quero Eu já dei uma olhada Em todos os meus Vassalos aqui Tá? Em um único vassalo Que realmente tem Na verdade tem dois Tá? Tem dois vassalos Que realmente tem Manpower Ah Salvo engano O primeiro é você Ele tem algum Manpower aqui Olha só Tem 246k E ele só tá com 1.5% da população Tá vendo? E o outro, galera É o Vietnã O Vietnã Ele tem 1 milhão De manpower E ele está com Service by requirement Tá vendo? Ah Ele tem bastante manpower Infelizmente De alguma forma O RAID britânico Ele não tem manpower nenhum Não sei o que ele arrumou não Galera 1.5% da população Tá com 5k I don't know O RAID britânico é bugado Ah O fato é Ah Dito isso O que a gente vai fazer? Eu quero fazer uma divisão De 12 Widget Na verdade 15 A gente pode usar as de 15 Acho que a gente pode usar as de 15 Galera Não é uma ideia não Usar as de 15 Olha só Ah Vão ser divisões bem simples Com o equipamento que a gente tem Tá? Porque tem vários equipamentos Que a gente não tem O que a gente tem? A gente tem anti-tank Ah Nós temos armoured car Ah Nós temos artilharia E nós temos flame tank A gente tem bastante flame tank Tá vendo? Então Assim Tá legal Não tá ruim não Tá bom? Ah Não tem equipamento de suporte também Infelizmente O que é ruim Não tem equipamento de suporte É ruim Ah Mas o que eu quero fazer é o seguinte Olha só Eu quero enxugar um pouquinho O uso do meu Manpower somente Então o que eu vou fazer? Eu vou vir justamente Na divisão do Vietnã Aqui Esse template Que não é ruim Pra Pra editar Só que eu acho Que eu vou ter que editar Esse aqui mesmo Que é melhor Vamos copiar esse template Certo? E daí Esse template aqui Ele vai ser O 15W Certo? Deixa eu mudar ele Pra cá Vai ser uma divisão Não tão especial Assim Basicamente O que a gente quer colocar? Bastante infantaria aqui E um Anti-aéreo Tá? Pra ter 15W Certo? E aqui galera Eu vou deixar a companhia de engenheiros ali I don't know Talvez é um wood Tá? Mas aqui principalmente A gente quer o Light Flame Tank Tá vendo? E aqui também A gente pode colocar um Anti-tanque de aéreo Por quê? Porque são equipamentos Que a gente tem Tá? Não é porque é a melhor coisa É porque são equipamentos Que a gente tem Tem e De certa forma Tá sobrando aqui Tá vendo? Tá vendo? Basicamente por isso Isso aqui é uma boa divisão? É uma divisão interessante Não é uma divisão ruim Não é uma divisão maravilhosa Não é Mas é uma divisão Que tem bastante organização É uma divisão Que tem muita defesa Né? E ela consegue Se virar No anti-aéreo Ela consegue Perfurar algumas divisões Não é uma divisão De se jogar fora Tá bom? Então eu vou Primeiramente salvar Essa divisão Deixa eu colocar aqui Pra ela usar Os tanquezinhos também Porque senão Ela vai ficar zoada Deixa eu salvar Essa divisão Perfeito Salvamos Outra coisa que eu quero Dar uma olhada Nessa divisão aqui Tá correta Ufa Tá bom Então Duas ruídas sem suporte Tem um monte de suporte Aqui Sem suporte Uma obra Tem um monte de suporte Beleza Então agora o que eu quero fazer Galera Vou pegar sempre metade Dessas divisões Aqui Vou transformar ela Nesses 15 ruídas A gente não tem equipamento A gente não tem equipamento de fantarina Não tem um towered artillery Mas enfim É a vida Então deixa eu Transformar esses caras Metade desses caras Aqui também Eu quero transformar Justamente nessas divisões Talvez metade Desses caras Aqui também Eu quero Transformar nessas divisões Certo? Isso aqui pra dar uma Pra utilizar Na verdade O manpower Daqueles caras Essas divisões Todas aqui também Gostaria de transformar Elas nessas divisões Certo? Certo Beleza Deixa Eu vou parar Meu avanço Tá? Não quero avançar Deixa eu parar Com todo mundo Porque a gente precisa Recuperar A manpower A gente precisa recuperar Um pouquinho De De equipamento Galera A gente tá completamente Sem equipamento de infantaria Tá vendo? Isso aqui é ruim Vamos despausar um pouquinho aqui Não quero fazer tão feio assim Né? Mas enfim Galera Antes de mais nada Olha só Pum Hello there Qualquer membro do canal Que escrever Hashtag Roy4 Aqui O primeiro membro que fizer isso Vai ganhar uma aqui E que é essa? Provavelmente tá aqui Na descrição Galera Uma lista de aqui Mais de 150 jogos Você escolhe um dos jogos E eu mesmo te mando Mas Tem que me lembrar Tem que me avisar Lá no Discord Falar Waka Acho que eu sou membro do canal E eu digitei lá Eu acho que eu fui o primeiro Dá uma olhada Eu vou conferir Vou te passar a lista Você vai escolher um desses jogos Eu vou te dar aqui Basicamente um jogo Você pode virar membro do canal Por apenas 2 reais Fica ligado Porque tem sorteios Para inscritos também Eles são mais raros Geralmente aparece mais Para membros Obviamente Mas fica ligado Tá bom galera? Então tá aqui Beleza? Vamos lá Beleza galera Vamos lá Então Neste momento A gente parou os avanços Aqui Justamente para recuperar Um pouquinho de menos power Vamos ver o que eu pesquisei Para ser muito sincero Vou pesquisar isso aqui A frente do tempo E uma das coisas Que a gente precisa voltar A pesquisar aqui Que eu estava reparando Que a gente não pesquisou São essas coisas aqui A gente já está em 42 E eu preciso pegar Engenheiro Enfim São as coisas Que a gente está usando Então não tem por que Não usar Certo? Deixa eu clicar no maisinho Aqui Vamos ver o que a gente Pode evoluir Nada de interessante Você Você tem Não tem um ponto? Sério? Au Como isso é possível? Como eu não tenho Um command point? Agora eu tenho Counter expert É obrigatório Deixa eu ter command point Aí a gente Vai de novo Assembling lines Legal Eu não vou descer A frente do tempo Nessas coisas A gente está no último Está no último Poderia ir com o reator? Poderia Poderia ir com o reator Não é má ideia Eu não vou não Vamos pegar O upgrade Das minhas artilharias É extremamente importante Como é que está isso aqui? Tá A gente tem que Ir trocando Esse equipamento Por esse Só que aqui A gente produz 243 equipamentos Está vendo galera? Porque isso aqui As fábricas ainda estão aquecendo Então a diferença é muito grande A gente está dando uma segurada Falta light tank Para caramba A gente recuou Nossas divisões de tanque Para elas se organizarem Está vendo? Basicamente não tem divisão Nenhuma organizada ainda Elas são todas De 15 weeks agora Só que nenhum Está com status Nem perto Do que a gente quer Porque elas não estão Com os equipamentos Ah Outra coisa que eu fiz Galera Foi pegar as divisões Aqui que estavam Ah Ah Interessante Por que que esses caras Não estão vindo Interessante Não entendi por que Sinceramente não entendi por que Por que que esses caras Estão parados aqui Será que é por causa Da entrega do suprimento Ok Sinceramente não entendi Galera Sinceramente não entendi Eu tenho que ficar de olho Nisso ok Porque para a União Soviética Furar isso Igual o que está acontecendo Aqui Aqui a gente está tendo problema Está vendo? Eu vou esticar um pouquinho Essa linha aqui Um pouquinho Essa linha aqui Porque a gente está tendo Problemas exatamente aqui Deixa eu colocar mais unidades Aqui Para sentar aqui E dar uma segurada Tá Eles já estão empurrando Ali de volta União Soviética É bem pesada Galera É pesada É pesada Quanto de Manpower Você tem? Você ainda tem um milhão Uau Me dá Manpower Para Garrison Deixa eu ver Uh Bastante Bastante Talvez isso aqui Já dá uma salvada Para a gente Talvez isso aqui Já dá uma salvada Talvez eu devesse Pegar mais Manpower Deixa eu pensar Ingestão Semidivisão de coisa Esses caras aqui Metade deles Eu poderia Pegar dos 15 Wishes deles aqui Deixar ir acontecendo Certo? Estou devendo Equipamento de infantaria Para um caramba Tá A outra alternativa Também né galera Porque eu não estou vendo Os equipamentos Irem aqui A gente está devendo Lighting Para caramba Está devendo muita coisa Tipo de infantaria Não está indo Está vendo? Simplesmente não está indo Como é que está A questão de De suporte Quanto suporte a gente tem Infantaria não está indo Eu poderia fazer Deixa eu fazer uma coisa Aqui Nessa divisão O que eu vou fazer Eu vou colocar aqui Manutenção Não é das melhores Derruba bastante A organização Mas eles Doar eles Aqui eu vou Trocar em 1500 A quantidade Uau Muita coisa né E se eu colocar aqui Logística também Como é que fica 2700 Logística não dá Para tancar não Vamos colocar Só manutenção Nesses caras E vamos dar Safe Tá bom? Beleza Lembrando que eles Não são prioridade Na entrega de equipamento A gente fez isso aí Justamente para ver Se a gente dá Uma segurada Na quantidade de equipamento De infantaria Que a gente está usando Os caras realmente Estão empurrando aqui galera Mas realmente estou empurrando aqui Não está fácil segurar não Olha Uau Vamos ali Tá Tá bom Tá bom Vamos para o Last resource né Qual que é o Last resource galera Last resource É chamar A galera Para vir com o ataque Comigo né Last resource É o seguinte A gente vai fechar Isso aqui tudo Meu Deus É muito clique né Ok E aí galera A gente vai clicar aqui ó Certo Esse aqui é o Last resource Beleza Por quê? Porque isso aqui Vai forçar com que a União Soviética Brigue nesse front E vai fazer com que Algumas divisões Italianas E outras divisões desse tipo Também participem da guerra né Isso aí dá uma ajuda Isso aí dá uma ajuda Isso aí dá uma ajuda Eu estou esperando aqui um pouquinho Nossas divisões de Panzer Tá Elas ficarem Completas Porque está faltando equipamento Principalmente equipamento de infantaria Não está chegando na mão dela A galera está querendo me mandar Eu aceito Eu aceito Porque a gente está precisando Para todo mundo me mandar recursos aí Eu estou aceitando Certo Vamos ver se a gente repõe Esse equipamento de infantaria Aqui em uma velocidade Maior né Porque está Estamos devendo galera Estamos devendo demais O equipamento de infantaria aqui A gente está fazendo fábrica Está fazendo fábrica Esse cara aqui Completou Pode repetir Porque raio de motivo Eu não consigo Tocar automático aqui Não sei Sei lá Bugou Vamos lá Bigodão E Esse carinha Certo Certo Faz aí Legal E o que acontece Nossa galera Ah não Ainda falta 94 dias Tá bom O que eu vou fazer Vamos dar uma seguradinha Vamos dar uma seguradinha Deixa o equipamento chegar Aparentemente a gente não consegue Produzir A quantidade suficiente De equipamento de infantaria Que a gente gasta por dia Não consegue galera Olha só Meu Deus Está chegando um monte De equipamento de infantaria E mesmo assim A gente não está conseguindo Olha isso Tanque a gente já está em dia Está vendo Tanque a gente já está em dia Agora a gente vai em infantaria Não chega Tá O que eu quero fazer então Eu quero Bom As fábricas já estão ali Fazendo isso Não tem o que fazer então Vamos colocar aqui Mais algumas fábricas Para serem feitas Beleza Ok Vocês Eu quero Devo ver para vocês Vocês se viram Eu não quero Esses caras aí Legal Então o que eu vou fazer Olha só Eu vou pegar esses caras Né Vou deletar essas ordens Vou justamente vir Nesse lugar aqui E vou avançar A todo vapor Para cá Certo Certo Esses caras virem Em teoria É para eles Tancarem isso aí Tá Em teoria É para eles tancarem Em teoria Teoria Chegaram ali Vamos avançar com eles Vamos avançar com a equipe Branca Tá E a equipe Quem está aqui mais Que está vendo Nesse lado Pode ser Você Tá Deixa eu ver se tem alguma Trait aqui Que eu quero que você pegue Improved Expert É bom Então pega aí Você tem alguma Trait Não Você Você tem Infantry Expert Você eu quero Deixar aqui aberto Para não esquecer Eu vou esquecer Não vou esquecer Com certeza Pronto Agora eu acho Que isso aqui A gente consegue empurrar Não quero Não quero Não quero Não quero Ele está subindo Ele está subindo Você Sério E a gente parou De Construir qualquer coisa De você Vamos construir de novo Aqui Vamos ver Construindo isso aqui É bem inútil Simplesmente para parar Esse cara De querer subir A autonomia dele Basicamente por isso E para não ficar Muito mais caro Eu comprar as coisas dele Mas agora A gente vai conseguir Empurrar isso aqui Agora a gente consegue Empurrar isso aqui Legal A gente já está Uou O tanquezinho ali Foi rápido O tanquezinho foi bem rápido Olha isso Olha Uau Tanquezinho insano Tá bom Agora Agora eu gostei Agora os tanques Fizeram o trabalho deles Agora os tanques Fizeram o trabalho deles O trabalho esperado Pelo menos Certo Olha lá Agora sim Legal Eu já posso Deletar isso aqui Eu vou fazer o seguinte Eu quero que você faça Uma linha aqui E que você ataque Nessa direção Deixa eu diminuir Essa linha Até aqui Legal E daí você só vai Tá Vou colocar aqui Vamos deletar Esses soviéticos Aqui de uma vez por todas Felizmente sobrou aqui Um lugar que eles conseguem fugir Advanced Computing Machine Legal Vamos Aqui já está tranquilo Aqui também não tem nada A gente queira Vamos evoluir isso aqui Talvez uma coisa que nós mais usamos Seja Dinheiros Dinheiros vale a pena Eu vou ler Legal Ok Era britânico Ele fez alguma zoena Deveria ter Olhado O que que era Obviamente cliquei Olha a quantidade de soldados Aqui indo embora Galera Olha a quantidade De soldados Indo embora Infelizmente aqui eles conseguem Simplesmente Ir pro outro lado Ah Tá bom Vamos pegar Artigaria nível 3 Por favor Maravilhoso Ok Ah Esses caras aqui já foram Ok Já foram Ok Legal Ah Você quer me mandar Eu aceito Ah Esses caras aqui agora O que que eu vou fazer Galera Eu vou fazer Uma linha de front Aqui Viu só Eu quero que eles Ataquem Aqui Tá Pra capturar Esse lugar Porque senão Costuma dar ruim Tá Outra coisa que eu quero fazer Agora eu vou trazer Meus tanques Aqui pra cima Ah Essa linha aqui Definitivamente tá errada Né Você vai arrumar ela Ah Vamos trazer esses tanques Aqui pra cima Tá E eu quero que eles Ataquem Nessa Direção Isso Ali Legal Aqui definitivamente Tá errado Deixa eu ajeitar Essa linha aqui Ah E ajusta pra cá Beleza E ajusta um pouquinho Tá Legal Talvez você A gente ajuste um pouquinho Menos pra cá Ok 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 É isso Deixa os tanques chegarem ali A gente já vai avançar Olha Desse lado aqui A gente já tá avançando Desse lado aqui A gente já tá avançando Deixa eu ver aqui Não Eu não quero suas unidades Eu quero que você venha pra guerra Tá bom Ok Galera Quer saber Vou encerrar esse episódio aqui Vou encerrar esse episódio aqui No próximo episódio Eu acho que a gente consegue Finalizar essa guerra contra a União Soviética Tá bom E provavelmente também É o final de campanha Tá bom Muito obrigado por ter assistido Até aqui Prazer ter você comigo Um abraço E até mais Tchau 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 Tchau